Na sequência as notícias do Jornal da Globo. Que bolão, que bolão do Edilson Iuri. Saiu do gol, Cássio! Pro gol! Iuri! Gol do Botafogo! E vai lá pertinho da galera. Vai comemorar um gol importantíssimo do Botafogo. Bolão do Edilson. Não tinha outro jeito, Cássio. Saiu do gol. Iuri toca. Sutil, preciso. Pro fundo do gol. No setor onde o Tite precisou botar um zagueiro. Pra marcar um cara velho. Olha que bolão que deu Edilson. E o Iuri, rápido, velho. Abre o placar. Aos 45, o Botafogo faz um gol. E insanece. Enlouquece o torcedor. Aos 45, o Botafogo faz um gol. 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 Aos 45, o Botafogo faz um gol.